Bom dia, amores! Tô aqui no meu ritual de todos os dias. Tudo bem com vocês? Tô assim, ó, de cara lavada. Ai, meu Deus! E assim, gente, tem dia que é a realidade. Hoje eu não tô muito bem, gente, sério. Eu estava até bem. Mas eu entrei lá no Instagram, né, pra fazer uma postagem, como sempre. Sempre eu entro, dou uma olhadinha. Eu tô evitando ficar nas redes sociais. Eu tô gostando de focar mais na minha vida. Eu fico aqui gravando pra vocês. Aí o vídeo... Ih, tá entrando. Deixa aqui, depois eu guardo aqui. O vídeo é editado, né? Então, eu acabo colocando só aquilo que eu acho que eu devo colocar aqui, né? O bom do YouTube é que eu falo que é assim. Você pode editar o que você quer colocar. E por isso que eu tô focando mais aqui do que lá no Instagram. Lá no Instagram, como é assim, tempo real... Tem dia que eu não tô muito bem, então... Não dá pra aparecer tempo real assim. Não estando bem lá, né? Mas aqui eu me sinto mais à vontade de aparecer assim. Porque tem partes que quando eu não tô bem, eu corto. E coloco aqui pra vocês... Não aquele vídeo mais chato, sabe? Aí o que que acontece? Eu tava lá no Instagram... E, gente, usa esse aqui, ó. Meu cérebro de colágeno e elastina. Eu tava lá no Instagram... Aí eu tava vendo lá... Aí eu comecei a rodar... Tava vendo todo mundo pedir justiça... Pelo uma garotinha chamada Laura, de três anos. Gente, eu vi um vídeo dela... Até compartilhei nos meus stories, certo? Se você não me segue lá... Me segue lá, na rua Paula Germani. É de cortar o coração. É de cortar a alma, assim. É... Nossa, meu Deus. O desespero daquela criança. A menina parece que tá sofrendo um ostraco. Quase igual aquela história daquele garotinho... Que chegou a falecer esses dias. Aí que veio na minha cabeça, sabe? Gente, vocês que têm filhos pequenos... Até maiorzinhos também. Gente, a gente tem por obrigação... De prestar atenção. E, meu Deus, eu fiquei no desespero... De ver aquela criança grudada ali... Com a mãe ou não sei quem... Que ela estava grudada pedindo pra não ir... Meu Deus... É terrível... É terrível, assim... De ver a cena. Dói no coração. Dói na alma. Sério. Eu comecei a olhar... Ver o Instagram... Que é... Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram pra vocês, tá? Eu comecei a chorar... Porque... Dói na gente que é mãe, sabe? Dói. Dói muito. E a única coisa que eu falo... Pra vocês que... Que são mães... Presta atenção nos seus filhos, gente. Quando o filho não gosta... De ir pra um lugar... Não gosta da pessoa, gente. A gente tem que ouvir... Tem que ser respeitado. Essa garotinha de três aninhos... Chamada Laura... Imagina que essa menina tá passando... E a mãe pedindo justiça... E a justiça não faz nada... Meu Deus do céu. Isso me abalou bastante. Eu cheguei a chorar hoje de manhã... Porque mexe com a gente que é mãe, né? Sou mãe que tem filha e mulher... Meu Deus do céu. Eu fiquei, tipo... Ai, meu Deus... Com o coração na mão, sabe? Eu acho que a nossa justiça tem que olhar mais... Pra nossas crianças... Porque... Elas estão sendo vítimas de coisas absurdas. E, gente... Hoje é sexta-feira. Desejo a todas uma semana abençoada. Um final de semana incrível. Tem dia que a gente não tá tão bem, né? Eu falei pra vocês aqui... Quando eu não tô muito bem... A parte que eu não estou tão bem... Eu tiro. Eu coloco aqui coisas pra animar vocês. Pra incentivar vocês. Gente, tô aqui terminando de me maquiar. E... Eu peguei uma paleta que eu acho linda. Que é essa aqui, ó. Da Glox. Gente, ela tá praticamente intacta. Acho que eu nunca usei. Porque eu sempre fico... Nem se chega uma certa idade... Que a gente não gosta de arriscar. Eu tô nesse nível. Eu não tô gostando muito de arriscar. Eu tô querendo ficar onde eu já... No território que eu já conheço. Aí... Eu tenho essa paleta linda. Que ela é da Glox. E ela é tão bonitinha, ó. E ela tem umas cores lindas. Só que elas são cintilantes. Aí, como eu fico em casa... Eu gosto de... Sempre eu falo pra vocês. A importância da gente, mesmo em casa, se arrumar, né? Aí eu peguei... Eu vou pegar essa aqui. Eu vou usar... Essa marronzinha. Eu não vou fugir do marrom. Que é uma cor que eu gosto. Que dá profundidade ao meu olhar, né? Mas... Eu vou usar hoje com brilhinho. Pra dar uma diferenciada. Eu acho muito importante. Mesmo quando você tá em casa. No caso aqui, eu gravo vídeos, né? Então, eu acabo aparecendo aqui pra vocês. Que é o meu trabalho. Aparece lá no Instagram. Então, eu acho legal... Você... É... Mostrar a sua melhor versão. Mesmo quando eu não gravava, gente... Não aparecia. Eu sempre gostei... De me sentir bem. De me sentir cuidada. Sempre. Eu acho isso muito importante pra mulher. E... Quando eu não tô bem... Eu vou... Me cuido. Porque daí... Melhora um pouquinho a minha autoestima. Quando a minha autoestima está bem... Eu me sinto melhor. Eu vou pegar dessa paleta aqui... O marronzinho que eu sempre uso. Que tá até com um buraquinho. Só pra fazer um côncavo mais... Mais profundinho aqui, ó. Mais... Profundo no meu olhar. É... Nem sempre... Nosso coração tá bem. Nossos pensamentos estão bem. Mas eu tento ficar, entendeu? Eu tento fazer do meu dia... O melhor. O melhor pra mim. Porque... Eu penso assim... Já tem tanta gente, né? Nesse mundo sofrendo... Essa pandemia. Tanta gente perdendo a vida. Perdendo emprego. Perdendo parentes. Perdendo pessoas que amam. Perdendo a saúde. E... Às vezes a gente... Tá sofrendo por nada. Por besteira. Por... Por bobagem. É... Por coisas que... Não tinha que ser mesmo. Então... Faça do seu dia... Melhor. Gente linda. Nossa. Tá um dia... Tão incrível. Sério. Tá um dia bem gostosinho. E a Pietra ali arrumando a bolsa pra ir embora. Não, tô não. Tá não? Já me dá uma dor no coração. Esses filhos crescendo, gente. A minha vida vive de pijama, gente. 24 horas de pijama. Então assim... É... A uniforme dela é pijama. Ah... Tô com fome. Eu amei tanto aquela tapioca. Que eu acho que vou fazer outra. Vou fazer outra tapioca pra mim comer. Eu gostei. Só que dessa vez acho que vou colocar um tomatinho. Uma cebola. Será que fica bom? Com tomate e cebola. Eu adorei a tapioca de ontem. Não sobrou frango, né? Sobrou sim. Sobrou? Os dois frangos. No potinho branco. Bem pequenininho. E no potinho roda sobre o frango. Ah, eu vou fazer com frango a minha tapioca. Aí eu não vou conseguir almoçar. Porque é 11 horas. Mas enfim. Deu vontade de comer tapioca. Agora eu vou colocar aqui. Tem que usar, né, amores? Acho que eu coloquei demais. Sério. Mas eu vou pegar a prática. Vamos espalhar aqui, né? Tinha que espalhar assim, né? Só que tem umas bolinhas, ó. Nossa, acho que ficou estranho. Eu não sei, gente. Não me julguem. Não sei fazer tapioca. Acho que ficou grossa demais. E agora? Mas acho que vai ficar bom. Vou pegar uma espátula pra poder virar a minha tapioca. Aí, ó. Aqui tem um franguinho que eu fiz ontem. Desfiado. O Pedro colocou nesse potinho. Então eu não vou colocar tomate. Vou colocar requeijão e o frango. Aí o almoço sai tarde, né? Porque daí eu perco a fome. Igual ontem. Gente, eu nem sei se pode virar. Mas enfim, já virei. Agora, eu vou passar requeijão. Meu requeijão já tá acabando. Mas hoje eu já vou fazer um novo cardápio. Então acho que eu vou marcar do hoje. Hoje ou amanhã cedo. Não precisa sair nesse final de semana ou não. Tô aqui assim, indecisa. Se eu saio ou se eu não saio. Vou ter que apagar aqui. Vamos passar requeijão. Nossa! Tá ficando bonito, gente. Sério. Acho que eu vou dar uma aquecidinha disso aqui no micro-ondas. Nossa! Ó! Tcharam! Minha tapioca. Maravilhosa! Aqui o meu cafezinho com leite. Gente, olha como ficou linda. Com frango e requeijão. Vamos ver se ficou boa. Ficou uma delícia! Sentei aqui na bancadinha aqui. Vou tomar meu café. Tô com fome. Coisa linda! Tá tão linda! Meu Deus! Fazendo tranças do cabelo. Ô, Rapunzel! Joga as tranças. Ai, meu Deus! Tchau, tchau! Nunca foi 산 isso aqui. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Eu nunca filmo pra vocês desse lado aqui, ao contrário, porque gente, estoura demais a luz, ó. Estoura, né? Engravei só um pouquinho pra vocês, é porque às vezes eu tenho que colocar a câmera em lugares onde não estoura a luz. Porque, ó, desse lado estoura. Aí fica esse branco aqui, assim, sabe? Enfim, gente, hoje eu vou ver aqui o cardápio de hoje. Hoje é almôndegas. Vou fazer almôndegas hoje. Acho que eu vou fazer umas batatinhas também. Tá aqui arroz, almôndegas, salada. Mas eu tô precisando de fazer umas batatas, eu tô com vontade de comer batatas. É isso, hoje eu vou fazer um cardápio novo. Com algumas coisas novas, né, Isa? Se a Isa escreve pra mim. Hoje vai ter cardápio novo, fazer uma lista nova. Eu não sei se eu vou sair esse final de semana, como eu falei pra vocês. Vou ficar o final de semana fora, tô vendo ainda. Aí, coisas hoje na casa, gente, pra falar a verdade, como eu disse, né? Se procurar, a gente acha, né, gata? Se procurar, não. Na verdade, eu queria pegar o meu armário. Queria dar uma limpada, uma organizada no meu armário. Mas eu tô esperando chegar umas coisas que eu comprei, que até agora não chegou. E eu já tô... Que ódio. Já mandou e-mail lá, Pietra? Gente, eu não aguento, eu fico com ansiedade. Mas pra onde que eu vou? Que tá uma pandemia doida ainda. Estamos na faixa vermelha. Não tem pra onde ir, né? Não tem nada. Mas eu comprei, eu queria organizar as coisinhas que eu comprei. Umas roupas novas, sabe? Eu comprei umas coisas. Mas eu não queria fazer vídeo vestindo a roupa, gente. E vocês falaram o que que é eu usando, colocando a roupa. Eu queria só mostrar, só. Aí depois vocês veem ele lá no Instagram. Vocês acham? Hum? Comprei bastante coisa nessa quarentena, gente. Só não gasto mais porque não tem da onde gastar. Porque tudo que tinha que estourar... Gente, linda! Acabei de receber minhas roupas. Que eu comprei na Mamo. Gente, eu amo essa loja, gente. Sério. Eu amo essa loja. Eu tô certinha aqui com o meu endereço. Ai, gente, eu amei pelo fato que veio uma bolsa. Gente, ela veio dentro de uma bolsa que eu posso usar. Comprei pelo site. Que tava tendo umas promoções. Aí eu comprei... Ai, vi um cartãozinho aqui, ó. Esperando que você goste das suas... Gente, eu comprei, tá? Não é parceria, não. Eles não fazem parceria com blogueira... Bogueira pequena que nem eu, não. Eles são uma loja grande. Eu já comprei roupa aqui na minha cidade. Na verdade, eu ganhei de presente algumas peças. Porque é bem carinho o preço dessas roupas. Mas elas são tão maravilhosas. Ó, a Mamo Mojim. Foi daqui, ó. Que veio. Ai, que da hora. Veio uma cartinha. Aí eu tava tão ansiosa por essas peças. Ó, comprei, tá? Paguei. Não foi barato. Com o meu suorzinho. Comprei duas peças. Mas eu amei o fato de vir numa sacola. Ah! Eu amei. Que tudo. Aí eu comprei uma calça e um blazer que estava na promoção. É estilo Zara, gente. A roupa dessa loja. É uma loja que é salgada o preço. Mas eu comprei, igual eu falei pra vocês, na promoção. Mas vem tudo embaladinho, assim, certinho, ó. Com a etiqueta. Eu tenho o blazer dessa loja. Eu amo. Simplesmente amo. Aí esse aqui. Eu ia fazer tudo de comprinha. Mas as comprinhas já tá... Olha. Vem tudo. Ó, vem tudo com a etiqueta, ó. Aqui tá tudo certinho. Como cuidar, cuide com amor. Aqui é um blazer de alfaiataria. Eu achei que o preço super compensou, gente. Esse aqui é aquele blazer mais... Deixa eu colocar vocês aqui pra vocês olharem. Nem a vida de comprinha. Nem vou fazer. Porque já usei tantas coisas que eu comprei. Que lindo esse blazer maxi. Tá usando bastante. Ele é de manguinha, assim, ó. 3 quarto. Ai, gente. Ele é maravilhoso. Que é um bolso. Não, é um bolso fake. Deixa eu ver. Ah, não. É bolso mesmo, ó. Deixa eu ver. Não. É um bolso fake. Poxa, parece um bolso, mas não é. Ó. Eu amei. Gente, eu amo blazer. Eu acho que blazer deixa a gente tão bem vestida. E eu tava louca por um maxi, assim, grandão. Que agora tá na moda. Eu tava louca por um desse. Gente, eu amei. E esse bolso aqui é fake mesmo ou não, gente? Pior que é mesmo. É um bolso fake. Mas eu amei. Olha que lindo. Gente, a qualidade. Maravilhosa. Tudo forradinho. Olha. Eu. Tava louca por um blazer comprido, assim. Porque os que eu tenho é tudo assim, né? Eu queria um mais comprido. Esse blazer, eu paguei nele cento e pouco. Gente, falaram que eu ia ganhar um presente, né? Pietra. Cadê meu brinde? O brinde. O brinco. Eu não vi aqui o brinco. E falaram que eu ia ganhar um brinco, né? Ah, eu vou reclamar lá no site. Poderia escolher um brinde. E não veio meu brinde. Não escolheu. Tá? Escolheu? Escolhi. Era um brinco. Não veio, não. Gente, aqui é a calça. Eu não gosto de comprar calça por site. Eu odeio comprar calça por site. Mas, essa calça tava na promoção. Também, tava por cento e pouco. De duzentos e pouco esse blazer, por cento e pouco. E essa calça também. Aí eu comprei, ó. Ela é preta, assim, de sarja. Aí tem uns botões aqui, ó. Com a letra M. Aí tem aqui. Tem essa parte aqui, ó. Quarenta e dois também. Não sei se serve. Aqui atrás tem a etiqueta. Vamos. Eu achei que vai ficar linda. Adorei. Eu achei que vai ficar linda. Eu achei que vai ficar linda. Agora, eu vou fazer a minha almôndega. Eu já fiz o meu arroz. Já coloquei umas batatinhas pra cozinhar. Agora, eu vou fazer a minha almôndega. Só que, antes de fazer a almôndega, eu coloquei ela na refry. Uma seguidora falou pra colocar. Fica mais gostoso. Aí, eu peguei e coloquei. Tá? Deixei ela dourando, ó. Tá douradinha. Vou começar a fazer o meu tempero. Colocando aqui minha cebola e meu alho. Tá bem dourada. Aí, a seguidora falou que fica mais gostoso quando faz ela assim primeiro. Obrigada pela dica, tá, amiga? Pode deixar dicas aqui, gente. Eu adoro, viu? E a amiga também deixou uma dica de como fazer tapioca. Eu amei. Obrigada, tá, gente? Eu também, apesar de ter tanto tempo de casamento e tal, desde 16 anos, eu não sou muito boa na cozinha, gente. Eu sou caçula de dez irmãos, então assim, eu fui aprender a cozinhar praticamente sozinha. Não tenho, assim, não é uma coisa que eu goste, tá? Eu faço, porque tem que cozinhar, né? Mas não é uma coisa assim que eu amo cozinhar, que eu fico inventando receita, que eu fico caçando pra fazer... Eu não fico, tá? Eu faço o trivial, que é o básico, tá? Mas eu não fico. Então, se você tiver aí receitas, as coisas pra passar pra mim, eu amo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. É, eu gosto de aprender também, tá? Vou colocar o meu molho. Vou começar a temperar aqui o meu molhinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respondendo uma seguidora maravilhosa que perguntou sobre a minha boca, sobre se eu já fiz algum procedimento estético pra aumentar os meus lábios, porque no outro vídeo ela reparou que minha boca era mais fina. Eu acho que é o jeito que eu uso o batom, que eu passo o batom na minha boca, mas eu não fiz. Isso aí me perguntam bastante, acho que eu fiz preenchimento labial. Eu não fiz, tá? Nada, nada na boca. Nessa região, assim, eu nunca fiz nada. E eu só faço mesmo o botox na testa. E agora que eu estou pensando em preencher essas linhas com ácido aqui, ó, que eu tô ficando com essa marcação de bigode chinês. Só isso, mas a boca eu não fiz nada. A amiga perguntou como que eu comecei no YouTube, né? Como que eu comecei no YouTube. Quando eu comecei no YouTube, gente, que a Índia estava no outro relacionamento, ninguém nem sabia que podia virar dinheiro, sabe? O YouTube era só pras gurus. A gente estava vindo do Orkut, da comunidade do Orkut pra cá. Foi a uma de toda a galera que começou, que eu comecei também, muito tempo. Os vídeos que eu fazia, como eu disse, estão todos privados, tá? E a gente começou lá atrás. Então, gente, eu comecei, então não podia ter amizade. Então, era uma forma de eu ficar me perdendo. Eu estava com depressão nessa época. Então, era uma forma de eu fazer amizade, de eu ficar vendo a internet. Mas nem sabia que dava pra ganhar dinheiro. Que, nossa, tinha nem noção. Deu os vídeos que estão privados. É de uma qualidade péssima. Eu fazia vídeo de comprinhas e dava 25. Nem tinha esse tipo de vídeo na internet. Deixa eu te mostrar. É muito antigo, muito tempo. Mas eu nem sabia que dava pra ganhar, que dava pra... Eu nem não sou o risco, gente. Era uma coisa de a gente se divertir, porque ninguém ganhava dinheiro. Então, era uma coisa, assim, que você gostava pra se divertir. Pra dividir mesmo as coisas e mostrar suas coisinhas e tal. Agora não. Agora virou uma coisa, assim, deu um boom, virou uma danância. Sabe? É um passando por cima do outro. E sendo que aqui era um espaço de fazer amizade. E era uma coisa tão gostosa mesmo. Era muito gostoso, gente. Era vídeo de comprinhas, vídeo de... As maquiadoras que bombavam. Sabe? E eram coisinhas cor de rosa. Eram muitas essas coisinhas, assim. Então, é... Aí depois eu mudei o estilo pra dona de casa. Mas eu nem gravava coisa de casa, nada. Eram coisinhas bobinhas, sabe? Muita maldade, muita fofoca. Pessoas falam no mal do outro. Não existia isso. Pessoas se aproximam, não interesse. Antes não. Antes era pra fazer amizade. Era pra... Sei lá, fazer amizade só. Começo pela comidinha da Mimi. Da Miriam. Então, hoje o almoço é arroz. Bôndegas com o modinho. Aquela comida lotada de carboidrato. E batatinhas no azeite. Não temos salada hoje. Pietra não fez. Hum! Bonita! Pietra se arrumando pra sair. Casa toda limpa. Tudo limpo, gente. Vamos vá pro Tivupt, né, Isa? Limpamos tudo. Tô pegando água, ó. Passei pano, passei álcool no chão. Melhor sensação, né? Casa limpa. Tudo pronto. Tá tudo limpo. Tudo arrumado. Tudo organizado. Tudo organizado. Estou assistindo uma série. Estava assistindo o Nosso Planeta. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo.